O governo federal anunciou medidas para facilitar o acesso ao crédito a micro e pequenas empresas, além de cerca de 12 milhões de microempreendedores individuais, os chamados MEI. É o programa Crédito Brasil Empreendedor que vai disponibilizar neste ano e em 2023 cerca de R$ 77 bilhões para alavancar a retomada econômica pós-pandemia. Essa medida não é uma medida isolada. Ela faz parte de um amplo conjunto de medidas integradas que são a marca da nossa política econômica. Consolidação fiscal e reformas para o mercado para o aumento da produtividade. Nós estamos executando um moderno planejamento econômico via mercado, com regras horizontais, diminuindo ineficiências alocativas e gerando crescimento econômico com aumento da produtividade. Ou, em outras palavras, crescimento econômico sustentável. Essa medida do crédito se insere dentro do contexto de reformas para o mercado. É a economia pelo lado da oferta. E aqui eu quero destacar. Reformas microeconômicas importam.